Neste vídeo, nós vamos trabalhar com a entrada e saída de dados dentro da linguagem C e aprender um pouco sobre caracteres de escape. Olá para todos, meu nome é Gustavo e este é o nosso quarto episódio da nossa série de algoritmo e estruturas de dados 1. Vamos lá? Na nossa última aula, nós aprendemos como usar as variáveis e colocar estruturas de dados em prática dentro do código. Mas agora fica a pergunta, como é que eu sei que essa expressão aqui é o resultado que foi calculado aqui? Como é que eu imprimo o resultado das minhas variáveis em código e como é que eu faço a leitura dos mesmos? Como é que eu faço a leitura desse número A aqui e depois imprimo o seu resultado? Para isso, nós vamos aprender aqui a usar duas funções. Uma delas vocês já estão mais familiarizados, que é o printf, e a outra nós vamos aprender do zero, que é a scanf. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Mas o que significa printf? Uma coisa que vocês devem ter notado é que todo nome na programação tem um sentido, ou pelo menos tentamos fazer ele ter um nome mais próximo do que ele seja responsável em fazer. E o printf não é diferente. Printf, ou print formatted, ou em português, imprima formatado, quer dizer que essa é uma função que trabalha em imprimir dados na tela de forma formatada. Mas o que exatamente isso significa? Bem, primeiro precisamos entender o que sejam funções. E, por mais que, já vou deixar isso bem claro, nós vamos ter uma aula mais à frente explicando com mais detalhe o que sejam funções, precisamos ter uma noção básica para poder usar funções dentro do nosso código. Então, vamos ver como é que isso funciona. Bem, quando vamos falar de funções, até dentro da programação, pensem primeiro na matemática. Nós temos uma função f, que recebe um valor x, f de x, igual a alguma expressão. E aí, o que acontece? Esse x podemos substituir com algum valor. E aí, dentro da nossa expressão, nós substituímos o x com esse outro valor. E assim, podemos calcular o valor de uma expressão. Na programação, as coisas funcionam bem parecidas. Esse f seria o nome da nossa função. Como a função main, por exemplo. Mas aqui, podemos colocar que nome quisermos. Inclusive, printf. Esse x, chamaremos de o nosso parâmetro. E podemos receber até múltiplos parâmetros dentro de um programa. E na direita, onde temos a nossa expressão, na verdade, teremos as nossas linhas de código, onde seriam executadas, após chamarmos a função, e, com detalhe, podemos retornar, ou não, um resultado a partir de uma função. Vamos ver como podemos utilizar funções dentro da linguagem C. Preste atenção. Parte dessa sintaxe, vocês já viram no nosso segundo vídeo. Mas vamos ver de novo. Vocês vão colocar aqui, printf, que é o nome da função. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Dentro do parênteses, onde colocamos os nossos parâmetros. E, como vocês já devem saber, o printf recebe, como primeiro parâmetro, texto. E para colocar texto, nós colocamos aspas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, olá, valor, dois pontos. Mas agora fica a pergunta. Como é que eu coloco o valor de a dentro do printf? Bem, para isso, nós vamos usar o que chamamos de especificadores de formatação. Que nada mais são do que caracteres especiais que indicam para nós como vamos formatar variáveis dentro do nosso texto. Vocês vão ver como é que funciona. Vamos supor, por exemplo, que eu quero colocar um inteiro, né? Já que o nosso a, ele é um do tipo inteiro. Então, nós vamos colocar porcentagem d. E aqui na frente, tem uma coisa interessante. Quando ele for imprimir, o que nós estamos pedindo para o printf é o seguinte. Olha, printf, coloque o texto olá, valor. E onde tem esse porcentagem d, você vai colocar um valor que nós pedimos para você. Para colocar esse valor para o printf, nós colocamos isso como os próximos argumentos. E para colocar os nossos próximos argumentos, nós separamos eles por vírgulas. Então, logo após essas aspas, nós vamos colocar vírgula. E aqui nós vamos colocar o nosso valor que a gente quer que seja substituído aqui no porcentagem d. Que no caso vai ser o a. Então, com isso, nosso código está funcionando. Vamos dar uma olhada. gcc, e-mail.c. Então, foi compilado. .barra a.alt. Olá, valor 26. E está correto. Até porque 7 vezes 3 dá 21. 21 mais 5, 26. Então, nosso programa está correto. Uma coisa importante a ser notada é o fato de que podemos colocar vários formatadores. Com um único detalhe, o número de formatadores tem que ser o mesmo número de parâmetros depois dessa vírgula. e respeitando sempre a ordem que está colocada. Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver um int b, por exemplo, e ele vai ser igual a 10 vezes 2 mais 12, por exemplo. Como é que nós vamos colocar ele aqui? Bem, primeiro a gente tem que escolher a posição que a gente quer. Então, vamos supor que eu quero imprimir 1%, o b aqui atrás. Então, o que acontece? Esse b, ele tem que estar atrás do a, certo? Então, na verdade, a gente, em vez de colocar aqui vírgula b, porque aí ele vai imprimir aqui na frente, a gente tem que colocar o b aqui. Entenderam? Então, a ordem dos especificadores é a ordem na qual eles vão ser imprimidos na tela, na ordem que você tem que especificar aqui depois do nosso texto. Vamos lá, uma olhada? Então, vou colocar aqui, gcc main.c.a.out. Então, 32, ou lá, valor, 26. E está correto, até porque o nosso b é 10 vezes 2, que dá 20, 20 mais 12, 32. E o nosso a continuou com o valor 26, ele imprimiu 32, que é o valor de b, e depois o a aqui na frente. Então, está correto. Então, lembre-se disso, isso é muito importante. A ordem sempre importa. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero imprimir um outro valor ainda antes do a. Então, o valor tem que estar entre o b e o a. Então, a gente coloca aqui. E aqui é uma coisa interessante. Eu necessariamente preciso colocar variáveis. Eu posso colocar valores soltos, como, por exemplo, eu vou colocar aqui, tipo, um 7. Então, eu vou imprimir valor de b, 7 e a. Vamos dar uma olhada? Vamos compilar. Vou dar o nosso código. 32, b, que é o valor de b, 7, que é o valor que colocamos aqui no meio, e o valor de a, que é 26. Outra coisa importante que aprendemos aqui é o que chamamos de os caracteres de escape. Caracteres de escape, assim como os especificadores de formatação, são caracteres especiais. Só que aqui eles executam funções de forma isolada. Então, eles não precisam acontecer igual que com o postagem dele, que a gente tem que especificar o valor. A gente pode colocar da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês. Vamos supor, por exemplo, que eu quero dar um espaçamento de linha, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar um barra N. Esse barra N é um caractere de escape. E, no caso, o que ele faz aqui é dar um espaço de uma linha. Vamos dar uma olhada? Eu não vou, inclusive, dar a clear. Eu vou só compilar de novo para vocês poderem fazer a comparação. Então, olha que interessante. Aqui, depois do 26, ele coloca o nome do nosso shell. Só que aqui não. Aqui dá uma linha inteira e depois coloca aqui embaixo. Mostrando que o nosso barra N está funcionando corretamente. E temos vários outros caracteres de escape. Mas acho que os mais inconvenientes para mostrar aqui para vocês são dois. É o barra N. Também temos o barra T, né? Que dá um espaço de uma tabulação. Então, perfeito. Percebam que onde tínhamos esse porcentagem D, ele não dá verdade um espaço de uma tabulação. No caso, aqui foi dois espaços. Mas, então, agora fica a real pergunta. Como é que eu faço para fazer leitura de dados? Para isso, nós vamos usar aqui a função scanF. Novamente, todo nome tem um significado. ScanF significa leia formatado ou escaneie formatado. E como ele funciona, é bem parecido com a função printf. Nós vamos colocar aqui scanF, né? Já que estamos trabalhando com uma função diferente. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aqui, dentro do parênteses, nosso primeiro parâmetro será texto contendo os formatadores. Ou seja, quais valores serão lidos pelo scanF. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, eu quero, nesse caso aqui, ler o inteiro. Então, a gente coloca porcentagem D, igual ao exemplo de cima. E aqui, nós temos que colocar quais variáveis vão receber os valores lidos pelo scanF. E aí, para isso, nós vamos colocar uma coisa assim. Nós não vemos ainda muito detalhe. Que é o quê? Que é o E comercial e o A. Esse E comercial, nós vamos trabalhar isso em uma aula futura sobre um assunto chamado ponteiros. Mas o que vocês têm que entender aqui é bem simples. Nós vamos falar assim para o scanF. Olha, quando você lê esse valor daqui, coloque o valor para dentro da minha variável A. E é isso. E é isso que, por enquanto, vocês precisam entender. Então, vamos ver o que está acontecendo. Ele está declarando aqui o A. Nós estamos lendo o valor aqui pelo scanF, nosso inteiro, e colocando dentro de A. E depois nós vamos imprimir o valor de A aqui. Só que aí vai ter um detalhe. Se eu imprimir aqui para você, se eu colocar aqui para compilar, uma coisa interessante vai acontecer. Ele vai me dar um warning, que é o seguinte. Você está ignorando o valor retornado de scanF. Mas como assim? Lembra quando eu falei para vocês que funções podem ou não retornar valores? E isso é uma coisa muito interessante. Aqui, o scanF retorna um valor. Mais especificamente, ele retorna um valor de quantos números foram lidos dentro do scanF. E eu vou mostrar para vocês. Int números lidos igual a scanF. E aqui, no caso, estou usando a sintaxe da declaração junto com a atribuição. Ou seja, eu estou atribuindo o valor do scanF, o retorno de scanF, para dentro dessa variável números lidos. E aqui é o que é interessante. Eu vou colocar aqui. Números lidos. Dois pontos. Postagem D. Vou colocar aqui números lidos. Então, o que vai acontecer? Ele vai me imprimir para mim o valor de A. E quantos números foram lidos no scanF. Olha o que é interessante. Então, agora percebe que não deu nenhum erro. Então, agora, interessante. Percebe que ele não imprimiu nada aqui embaixo. O que é normal? Quando a gente tem coisas que fazem leitura, o programa para a execução para que possa primeiro ocorrer a leitura. O nosso programa sempre são sequenciais. Então, ele declarou a variável A, declarou a variável número lidos, e agora está esperando o resultado de scanF. E vamos ver como é que isso acontece. No caso, pedimos para poder fazer a leitura de um único número inteiro. Então, deixa eu colocar aqui um número inteiro. Por exemplo, 25. Ou lá, valor. 25. Números lidos. 1. E realmente está certo. A gente leu um número. Mas, para que a gente precisaria disso? Isso pode acontecer porque tem alguns casos que o scanF não vai ler o número corretamente. E isso aí são casos bem específicos que a gente pode explorar mais à frente. Mas eu acho isso interessante de ser comentado. Então, por exemplo. Como é que eu posso provar para vocês que esse número lidos é a quantidade de números que foram lidos efetivamente? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui um int b. E aqui, olha só o que eu vou colocar. Lembre-se. O número de formatadores é o número de caracteres que estamos formatando. Então, olha só. Porcentagem d, porcentagem d. Então, ou seja, eu vou ler dois números inteiros separados por espaço. Então, aqui eu vou colocar o e comercial b. Ou seja, eu vou ler a seguido de ler b. E aqui eu vou colocar o nosso olá valor novamente. E dessa vez é que percebam. O meu b, ele tem que estar entre o a e o número lidos. Então, eu vou colocar aqui o meu b aqui. Isso aqui, lembre-se. Isso é muito importante. Então, eu só dou um clear aqui. Ecc main.c. Foi correto. E a.out. Então, no caso, lembre-se. São dois números separados por espaço. Então, 25, 32. O lá valor 25. O lá valor 32. Números lidos 2. E está correto. A gente lê dois números. E é assim que você usa as funções printf e scanf. Uma coisa sempre importante de notar. Não é todo o compilador que vai fazer isso. Mas, é muito comum de ser isso avisado. Mas, caso o número de formatadores seja diferente do número de variáveis, o meu compilador vai avisar. Vejam só. Se eu tirar aqui o L comercial B. Isso aqui, obviamente, está errado. Eu não poderia fazer isso. Mas, o que acontece? Não tem como o meu programa me dar esse erro logo de cara. Então, no meu caso, o que o computador vai fazer? Vai me dar um aviso. Então, olha só. GCC main.c. Warning. O formato de postagem dele esperava um int. E, realmente, isso não aconteceu. Está faltando aqui um outro porcentagem. Então, lembre-se de tomar muito esse cuidado. Porque isso tanto pode acontecer nas funções scanf quanto na função printf. Mas, por enquanto, terminamos a nossa aula aqui. Foi uma aula até pequena, vamos dizer assim. Mas, falamos de coisas muito importantes. Coisas que vamos usar de forma corriqueira dentro dos nossos códigos. E, aqui, eu vou terminar com vocês com alguns exemplos de outros formatadores. São muitos. Já vou usar isso para vocês. E não vale muito a pena que eu mostre a todos para vocês. Até porque existem mais coisas que temos que explorar durante o nosso módulo de programação. Por isso, eu vou deixar aqui na tela e um link na descrição para a nossa aula em formato de texto. Onde, lá, você vai encontrar essa tabela onde temos todos os nossos formatadores. E vocês podem explorar eles fora da nossa aula. No mais, eu agradeço a todos por terem assistido até aqui. E, na próxima, nós vamos explorar sobre estruturas condicionais. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Falou!